E aí galerinha da fanpage, mais uma vez pra conversar com vocês aqui sobre encontrar boas ideias de negócio. Aonde existem problemas, existem oportunidades. Eu sempre falo, comece procurando um problema relevante, comece procurando um problema que incomoda. E aí você encontrou um, mas tem alguém que está resolvendo esse problema. Tem outras empresas que estão tentando solucionar isso. Mas ainda assim, se existe aquele problema, ainda existem as oportunidades. Pode ser que essas empresas queiram resolver apenas parte do problema que elas achem isso relevante. Pode ser que elas nunca vão resolver completamente e vão continuar tentando. Ou pode ser que elas não consigam expor essa solução, levar adiante isso. Problema de marketing. Ou seja, em qualquer uma dessas três situações, o problema ainda persiste. E quer dizer que também tem chance para novas oportunidades, para um novo pensar, para um novo olhar, um novo modelo de negócio. É isso que eu quero deixar saliente pra você, que um problema que continua incomodando é uma oportunidade que continua latente. Então, note isso, perceba isso, pra você estar pesquisando, pra você estar procurando os novos negócios aí, pra você estar empreendendo. Não esqueça também de estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas que podem querer empreender também. E nunca, nunca deixe de estar aqui, porque você é super, hiper bem-vindo. Agradeço a sua chance, agradeço a sua oportunidade. Até a próxima, tchau, tchau.